O ator Sidney Sampaio fala pela primeira vez depois de cair do quinto andar de um hotel. O que ele disse, Fabiola Raipert? Foi um susto muito grande, uma loucura. Sim. Foi sexta, né? Sim, a gente mostrou as imagens aqui. A gente mostrou tudo aqui. Ele caindo, pulando ali do hotel. O Sidney Sampaio, o ator Sidney Sampaio, fez a sua primeira aparição depois que ele caiu desse hotel no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, que ele está num momento de reclusão ao lado da família, tentando se recuperar. E a gente vai ver ele falando agora. Oi, pessoal. Que susto, hein? Que susto que a gente tomou, né? Bom, passando aqui só para agradecer. Primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação. A todas as pessoas que estão me mandando mensagens de incentivo, a toda a energia positiva. Dizer que agora eu estou aqui recolhido, estou me recuperando com a minha família, mas já já eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso em forma de agradecimento em todas as pessoas que estão comigo nesse processo, tá? Fiquei com Deus. Até já já. Olha aí, então... Tá bem, né? Tá bem, né? O pessoal não explicou, né? Porque... Não, o que aconteceu. Na verdade, a família dele, né? O pessoal ligado a ele falou que ele toma remédios, né? Remédios para depressão. Deu para perceber que foi alguma mistura de remédio ou remédio com alguma coisa, porque tinha bastante remédio no quarto, né? E ele estava bem alterado, né? Bem alterado lá no hotel, né?